Chata Nuga Super Dance D-D-J 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 Marquinhos Espinosa We will, we will rock you D-D-J 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 Tchau! Nós vamos, nós vamos Rock You! Japan Mooga! Supo de Deus! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?